Salve rapaziada do canal, tô começando mais um vídeo pesado Mano, hoje o vídeo vai ser diferente Como vocês viram no último vídeo, minha pastilha da bike tava só o elo Aí mano, eu comprei outra, demorou rapaziada Comprei outra, pastilha zerada, shimano Peraí que eu vou ver se eu acho que vocês, peraí Peraí rapaziada Perdi a pastilha mano, calma aí galera Peraí a pastilha rapaziada, vou procurar aqui e já volto com vocês Salve rapaziada molecada, achei a pastilha mano Olha a pastilha rapaziada, shimano Tô pisono, ó Demorou? É nóis, eu vou montar o freio lá Fica com o vídeo aí mano, se inscreve no canal e dá um like E tamo junto rapaziada Nós Nós rapaziada, o quarto tá uma bagunça aqui ó Tá montando o guarda-roupa E nós rapaziada, dá um like, se inscreve no canal E tamo junto mano, bora montar a pastilha aqui ó Vou abrir pra vocês, pra vocês verem lá aqui Peraí Aí rapaziada Aí rapaziada é nóis, se inscreve no canal Pastilha na mão aqui ó Shimano pastilha Shimano Shimano cara aí Molinha aqui ó Molinha Molinha Pastilha E tem uma presilha aqui também mano Pra trocar É nóis rapaziada, fica com o vídeo pesado Se inscreve no canal, dá um like e compartilha o vídeo com os amigos Tamo junto Que não vai trocar as pastilhas Acompanha aí cachorro E eu vou mostrar pra vocês como que tá a outra pastilha Demorou? E é nóis Que boa Claro que eu tava na frente da câmera Quem quiser salve Comenta no vídeo aí mano Manda salve DL Que eu vou tá mandando salve no próximo vídeo Demorou rapaziada? E tamo junto Rumo a mil inscritos Falou Fui Bora montar Bora montar pastilha louco É nóis Salve rapaziada Quem está falando é o Daniel Mais conhecido como DL Graal de bike do mundo dos graus Tá ligado? E nessa é louco E tamo junto cachorro Esse é mais um vídeo chave Vou montar os freios Acompanha aí E tamo junto rapaziada E é nóis Que boa Salve rapaz Aí ó Pra tirar a presilha Pra tirar essa parada aqui ó Essa parada aqui ó Não tem alicate Não vai usar um O grife Como sempre Aqui é pra limpar o disco mano Conforme eu vou colocar uma pastilha nova Tem que limpar Aqui é a molinha da pastilha Pastilha nova Pastilha nova aí ó Shimano M395 Agora rapaziada Ela vai montar aí ó Tamo junto Tá gravando? E aí rapaziada Vai trocar as pastilhas da bike agora Tá ligado? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Aí, rapaziada. Ó Tudo novo, galera Pastilha nova Até a presilha vai ser nova também Demorou? E aí, rapaziada, deixa seu like, se inscreve no canal E tamo junto Eu vou dar com os graus pesados, mano Mano, segue nós no Instagram aí, ó Instagram, link na descrição Demorou, rapaziada? Canal dos parceiros também na descrição Confere lá, tem só vários Conteúdo chave E aí, galera, compartilha o canal aí, vamos bater viu e inscrito no canal Bora montar o freio, mano Que não vai voltar para os graus Colocar um pouco de pressão na mola aqui, rapaziada Para não ficar pegando muito no disco Aí vocês pegam e abrem aqui assim, ó Tipo, ela vem original Você dá uma... abre bem pouquinho, ó Tudo igual, tudo ao mesmo tempo Ó Não pode abrir demais, senão fica tudo pegando Só flexiona, rapaziada Para fora Para a gente flexionar, coloca a pastilha Vai lá, pão no gato Coloca aqui no freio aqui, rapaziada Colocar Estou gravando aqui para vocês Aí, rapaziada A presilha é nova E aí, rapaziada 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 Vou regular o freio ali, rapaziada Vou regular o freio ali, rapaziada Vou regular o nosso freio aqui E já volto com vocês, demorou? Tamo junto E aí, rapaziada E aí, rapaziada E aí, rapaziada E aí, rapaziada E aí, rapaziada